O Henrique Custódio mandou aqui, e música foi de alto? Como é o desafio de produzir programas musicais para a TV, com músicas regionais e a produção de DVDs de cantores famosos? Quais os desafios? Então, a gente já fez alguma coisa, eu e o Henrique fizemos muita coisa juntos. Eu participei, junto com o Ciro Ridal, que é um mestre também, a gente participou do Festival de Música de Maringá durante 5 ou 6 anos. A gente fez o Festival de Música de Maringá. Esse é um dos exemplos, eu vou falar de outros. E nesse Festival de Música, aprendi muito, aprendi como que acontece esse set de gravação. E como que são essas relações com a música, a qualidade que você tem que tirar, o quanto o áudio é importante. Então, às vezes, a gente vai fazer um evento artístico, um evento com o cantor, enfim, com o personagem, qualquer que seja. Não é só o personagem, é o som, é o posicionamento de câmera, é a relação do pano de fundo, a profundidade. Toda a fotografia. Toda a fotografia, que iluminação que eu vou usar. É o ambiente, que ambiente que eu estou produzindo. Estou produzindo um ambiente para quem está assistindo ou um ambiente para quem está assistindo em casa? Porque, às vezes, você está num show que tem plateia. Que cenário que eu vou usar? Como é que é esse cenário que eu vou usar? É para quem está assistindo ali, sentadinho na plateia, ou quem está assistindo em casa? Então, tudo isso a gente tem que pensar quando vai fazer eventos que tenha um artista, música, outros atores famosos. A gente trabalhou recentemente aí num DVD e foi muito legal, assim, juntos, a gente já fez música dentro de barco, a gente já fez música flutuando. Então, a gente já gravou muito videoclipe, assim, muito material artístico para cantores e muita música. E eu acho que tem que ter muito conhecimento desse sonoro. Não é que você tem que conhecer de música. Você não precisa ser músico, mas você tem que ter o time. Nós temos muitos profissionais de câmera. Você tem que sentir a música. Tem que sentir a música. Você precisa escutar. Você precisa estar dentro dessa cena. Porque, às vezes, a gente está ali, mas não está escutando. Está só fazendo, só apontando a câmera para o que está acontecendo. Tem que ter ouvido, sabe? Tem que ter jogo de cintura. Tem que ter ginga. Malícia. Eu sempre brinco, assim, nessa coisa que você falou. Eu, quando faço... A gente está fazendo casamento, está fazendo noiva, coisa assim. E, muitas vezes, a gente está ali fazendo a valsa. E, quando eu faço, eu faço muito com o estabilizador, né? Com o crane ali. E a Ana faz a câmera fixa. Aí, eu sempre digo para ela, ela já sabe, muitos anos fazendo isso. Eu sempre digo para ela, Ana, agora é o meu momento que eu vou brilhar. Então, crava a tua câmera, faz o fixo acompanhando o casal, avisa os fotógrafos e digo assim, eu vou girar e eu vou dançar. Os caras ainda brincam. Eu acho que são os momentos que eu consigo fazer um steak mais bonito, cara. Porque, cara, eu sinto... O que está acontecendo ali, né? O que está acontecendo. A gente tem que fazer parte do ambiente, assim. Eu acho que isso, essa é a diferença. E hoje, a gente não tem uns profissionais assim, não. É, a gente tem que fazer parte do ambiente. A gente tem que sentir como esse ambiente está se mostrando para a gente, né? Um olho no peixe, eu estou no gato, né? Você tem que estar olhando ali o que está acontecendo atrás daquela câmera. Na câmera, você tem que estar olhando, sentindo. Porque, senão, você fica muito fora daquilo, né? Você não pode ficar tão fora, assim. Não. Você tem que estar dentro da cena. Tem que sentir esse clima. Você tem que mergulhar na cena sem atrapalhar a cena, mas, ao menos, a gente tem que sentir a cena. Já aconteceu, por exemplo, a gente foi fazer o documentário do Papa Francisco, o barco do Papa Francisco. Fui eu, o Ezequiel Duto e o Jean Paul. A gente foi para acompanhar dez dias embarcados, um barco hospital que passava nas comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas, saindo de Santarém até quase Manaus. e a gente ficou dez dias nesse barco. E já aconteceu, assim, de a gente estar tão dentro da cena que a gente chorava por alguns momentos, assim, de ver o sofrimento, ou ver uma situação, ou ver... Enfim, a gente acaba, quando está num documentário, por sentir coisas e participar de... Você ficar dez dias embarcado gravando coisas que são ligadas ao íntimo das pessoas, relações muito de saúde, de fraquezas, de... É muito delicado, assim. Então, você acaba se envolvendo. Mas não é ruim se envolver. É bom se envolver. Lógico, você tem que saber até que ponto, né? Assim, nesse envolvimento. É um reality. É, mas você sofre junto. Você acaba saindo um pouco da música, né? Estou indo para o documentário. Mas é a mesma coisa, assim. A gente tem que ter envolvimento. Não dá para você ser apático. Não dá para você ser um profissional frio. Faz dez take ali e está beleza. Não. É. Então, a energia do lugar tem que te dar... Tem que trazer possibilidades para você. É um reality. É um reality. É um reality. É o que aconteceu com a gente lá no reality show. É um reality. É um misto de emoções e sensações que você tem. É um envolvimento. É um envolvimento que você tem. Você sentia aquilo. Você vê que o participante está ali, vai ser mandado embora para casa. E você sentia que ele está sendo mandado embora. E você fala assim... Cara... Que dó. Sabe? Tipo, sentia aquele aperto no coração. Aquele aperto no peito. Aquele... O olho encheu de lado. Isso é um movimento. Você tem uma distância, que é a distância profissional, ok? Mas você não pode deixar que isso... Você não pode saber que você faz parte. Isso sem o contato direto, né? Só você de longe. Só você ali, por trás das câmeras. É isso que é o ponto que eu digo. Você faz parte. Faz parte. Exatamente. Sim. Isso.